Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Então, você pode estar pagando parcelado, no cartão, do jeito que você achar melhor, tá? Então, a gente está divulgando hoje essa novidade para vocês que compram nossos cursos, que vocês vão ter agora em apenas um clique esse curso. Agora ficou fácil demais, você pode estudar aonde você quiser, beleza? E não se esqueça de dar um like aí, e se inscrever no canal, e aproveita que daqui a pouco tem uma aulinha experimental para vocês. Valeu! E aí, treinaram bastante o transporte? Agora vamos para a nossa segunda figura, que é transporte com contorno. Importante que você já aprendeu o contorno lá nos vídeos lá atrás, né? Tem que ter o curso aí da gente, né? 80 passos de bolera, né? Algum momento daí a gente passou o contorno, não lembro agora qual foi o volume, né? Com certeza, tem que saber o contorno para juntar esses dois, né? É isso aí, então vamos lá, vamos começar aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu vou contar a mesma contagem de um, dois, três, fazendo o movimento do contorno. Olha só, o primeiro eu vou pisar normal fora da dama. Um. O segundo eu já não vou mais atrás, a dama não muda nada por enquanto, tá? Nem muda, né, pá? Não. Eu vou agora, em vez de eu pisar aqui atrás, ó, cavaleiro, eu vou virar para vocês, ó, a dama continua, ó. Dois. Eu estou de lado agora, ó, já estou na posição. Agora eu vou levar a dama à frente, a minha perna esquerda vai passar três para o outro lado, aí, já estamos na posição do contorno. Aí eu transporto o posto dela e, um, eu transporto o peso, dois, três, já passamos. É bem legal também. Se passa depois, fica legal numa dinâmica, tá? Assim, a gente já passa mandando a dama, né? Um, dois, três. Agora de costas vai dar para vocês verem. Legal, ó. Um. Agora eu vou virar aqui, ó, como eu estou para vocês de lado, ó. E aí eu puxo a dama para frente para ela pisar direito, ó. E ao mesmo tempo eu vou com a esquerda ao lado, ó. Ela vai passar o peso aqui, ó. E eu entro um, conto dois, ó, que é o peso dela. Dois, espera-se dois. E entro três. E um, dois, três. Matrícia, para a dama não muda nada. Para a dama, daminha, nós vamos caminhar igual o transporte, primeiro passo. Só que no final a condição dele é diferente, ó. Um, dois, saiu da minha frente e me levou. Aqui, dama, eu espero, porque tem outras variações, né? Então, eu vou esperar ele me chamar aonde eu recolho o meu braço e volto na frente dele, tá? Aí, você vai fazer uma dinâmica. Vamos. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E um, dois. Olha como fica bonito com a dinâmica, né? Com a dinâmica, cabelo, você pisa um pouquinho maior, tá? Para dar um espaço para a dama fazer o movimento, ó. Três, ó. Um, dois, três. E um, dois, três. E chegamos. E a dama, ela vai mesmo, né? A dama não para. Eu não bloqueio o movimento, né, Pau? Penso em ir embora, dama. Porque ele está lançando você, ó. Estou lançando ela, ó. E ele vai me travar para me trazer de volta. É isso aí, beleza? Bonito, né? Bonito esse passo, né? Depois tem outras variações também. Muitas. Então, agora treine. Com a música. É isso aí.